Se estás querendo fazer um piso de cimento queimado na área externa da tua casa, na tua calçada, na tua garagem, então bora assistir esse vídeo, que hoje a gente vai fazer mais um teste nessa área externa aqui, uma aplicação de cimento queimado, só que agora usando microcimento. É isso mesmo, a gente vai usar esse produto aqui, ó, Elastimente Cimento Queimado Bicomponente. É um microcimento, ele pode ser tanto passado de espátula, uma forma mais rígida, mais firme, como também mais líquido. Eu vou tentar aplicar aqui dessa forma mais líquida, para ver como é que vai ficar o acabamento, mas essa é a primeira vez que eu estou usando esse tipo de produto aqui, normalmente a gente faz nossos cimentos queimados com alto nivelante. Eu já até fiz um teste, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, eu fiz um teste nesse pedaço aqui e ficou bonito pra caramba, olha isso, ficou bonito demais, eu adorei. Eu joguei um pouco de água aqui em cima e ele me pareceu ser hidrorrepelente, pelo menos a água não impregnou, até porque ele é bicomponente, ele tem uma parte que é resina e a outra parte é a parte cimentícia. E assim, ó, tem de várias cores, tá? É cinza, é branco, é azul, é tudo quanto é cor, tem, então isso que é o mais legal. E vai aceitar retoque, se tu precisar fazer alguma manutenção, alguma coisa, tu tendo aquele teu mesmo balde, tu simplesmente vai lá naquela parte que tu aplicou, passa e fechou. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa aplicação aqui. E essa aqui é a área que a gente vai fazer a aplicação. Aqui é uma sacadinha, é uma área externa, pega chuva, pega sol, apesar de ser coberta aqui, entra bastante vento, então sempre está molhado aqui quando chove. Então a gente vai conseguir ter uma noção bem realista, se realmente a gente consegue estar aplicando aí na área externa ou não. Ontem eu vim aqui, já apliquei num pedacinho aqui para a gente ver se dava de aplicar direto aqui na Smart Resina, por cima da Smart Resina que a gente tem aqui, e realmente deu super certo. Num outro mostruário que eu mostrei ali para vocês, não tem Smart Resina passada. Ela secou mais rápido, então com a Smart Resina melhorou, e também a Smart Resina já bloqueia aquela umidade e está subindo com força, né? Então ele não elimina 100%, mas ele realmente dá uma bloqueada bacana e já ajuda demais. E olha a diferença, como fica a textura, fica muito bonito, tá? Fica muito bonito. Lembrando que aqui só tinha um restinho de massa que eu passei, só tinha um pouquinho de nada, então tipo, não foi feito um acabamento bacana. Mas agora a gente vai fazer aqui, ó, toda a superfície. E as coisas que eu fiz aqui foi colocar uma fita, aqui uma fita crepe, ó, para a gente poder estar isolando esse ambiente. Essa parte aqui, ela vai ser retirada depois. Eu estou fazendo só testes aqui, porque aqui embaixo tem um piso que está meio oco, então a gente vai arrancar tudo. Mas antes eu estou fazendo os testes para ver se vai ficar bacana. Então vocês percebem que está mais alto aqui, olha só. Mas normalmente, quando vocês fizerem, essa parte vai estar mais baixo que a pedra e vai ficar tudo niveladinho. Então tu provavelmente não vai nem precisar botar uma fita, a não ser que tu queira garantir que não vai sujar. E ali a gente tem a parte da porta, eu coloquei uma fita no outro lado também para garantir que a massa não vai sair. E se sair, depois a gente passa, tira a fita aí e está resolvido o problema. Então essa superfície aqui, ó, já está toda lisa, toda certinha. Não tem ondulação, não tem nada aqui, porque a gente passou o alto nivelante nivela mais. Tanto o cimento queimado quanto o alto nivelante, eles são da Dry Labs, beleza? Agora a gente vai misturar o produto para começar a aplicação. Eu já abri o balde. Dentro do balde, vem esses saquinhos aqui, ó, com a resina e a parte cimentícia. Tô aqui com o pegador para facilitar, ó, que é a parte cimentícia, que daí pode ter várias cores. A medida aproximada que eu calculei aqui é de 500 gramas, 500 ml aqui, né, 500 ml desse produto para 1,2 kg da parte cimentícia. Isso tu vai ter uma textura mais firme, mais grossa. Como eu tô querendo aqui uma textura mais mole, um produto mais líquido, eu vou botar menos cimento, beleza? No final do vídeo eu vou te falar a quantidade exata que eu usei de cada produto e o rendimento total para fazer aquela área. Mas aqui no balde diz que a gente com 1 kg faz 1 m² com 2 de mãos. Vamos descobrir se é verdade mesmo, né? Vou misturar o produto aqui agora e a gente já vai começar a aplicação. E para essa aplicação eu vou estar usando aqui, ó, ou essa espátula ou essa. Eu vou testar as duas para ver qual que fica melhor. E nosso produto já tá aqui, pessoal. Ele tá na consistência bem mole, bem mole mesmo. E eu acho que vai dar certo, hein? A gente vai descobrir agora. Já quero saber se tem vontade de fazer aí na tua casa, na área externa, dentro da tua casa, da cozinha, do banheiro e tal. Deixa pra mim aí nos comentários. Eu quero saber do pessoal qual que é o interesse que vocês têm nesse tipo de produto aqui. Se vocês já viram aplicado e se vocês pensam em fazer na casa de vocês. Agora, bora ver se vai dar certo. Vamos começar aplicando como eu faço com o autonivelante, ó. Vou botar no cantinho. Eu não tenho ideia do rendimento, então, ó. Tá numa consistência não tão mole e nem tão dura. Vou primeiro empurrar lá pro canto, lá, ó. Chegar bem no cantinho. E depois a gente vai só puxando. Lembrando que assim, ó. Esse produto, depois que tu mexeu, tem meia hora pra aplicar ele. Então, não faz muito de uma vez só, hein. Faz em quantidades pequenas. Não vai dar problema. E eu também coloquei uma quantidade pequena aqui no chão. E aí Próximo dia Primeira demão concluída, vocês viram? Sobrou um monte de produto Eu vou até ver a quantidade de produto que sobrou E agora a gente teria que esperar secar duas horas Fazer um lixamento superficial aí só pra tirar as partes mais altas E daí a gente já volta aplicando a segunda demão Não esquece, curte o vídeo aí, te inscreve no canal se tu não te inscreveu ainda E acompanha até o final, porque não adianta tu ver essa parte aqui E não ver o final que é uma das partes mais importantes Ó, e assim ficou a primeira demão pessoal Eu acabei de aplicar ela, a gente vai esperar secar agora Já deu toda a diferença aqui no ambiente, ó só Pô, já começa a ficar tudo com manchamento Bem estilo cimento queimado A cor eu achei linda demais Claro que essa aqui é só a primeira demão Então tem várias partes ainda Que aparece um pouco ainda a partir de baixo e tal Conforme a gente vai passando as próximas demãos Duas ou três E vai ver quantas que vão ser aplicadas É que daí vai ficar um manchamento bem bacana e bem bonito Como ele é mais espatulado Ele fica uns ressaltosinho E por isso a gente vai ter que quebrar na lixa Ali no balde Fala pra gente lixar quando ele estiver semi-seco Não totalmente já seco, né Quando ele estiver semi-seco É... vir com uma lixa d'água Não fala o grão Eu testei naquela outra partezinha ali Que a gente fez o teste ontem Eu usei uma lixa 400 Numa treme-treme e deu bem certo Mas eu não consigo ainda te passar com precisão Qual que seria a melhor lixa Vou fazer vários testes aí Pra ver qual que o lixamento fica mais top, mais bacana Se você quer que eu faça esses testes aí Deixa aí pra gente, ó Faz o teste pra gente do lixamento Pra ver como é que fica Qual lixa a gente deve usar E daí eu vou saber que vocês querem esse tipo de conteúdo E façam um vídeo só Sobre isso bem detalhado, beleza? Já sem ninguém mandar comentário aí Daí é porque ninguém quer Daí eu não vou nem fazer E perder meu tempo Então agora eu vou esperar aqui Uma horinha e pouco E vou vir fazer o lixamento E mostro pra vocês logo em seguida Já se passaram duas horas Já tá totalmente seca aqui a base Eu já fiz um lixamento aqui Usando a lixadeira orbital Que a gente tem aqui a treme-treme E uma lixa 220 Só pra tirar os caroços mais altos Essa aplicação de piso líquido aqui Com cimento bicomponente Micro cimento Ela é um pouco diferente aí Daquele piso líquido com o alto nivelante Que a gente utiliza O alto nivelante a gente passa o rodo dentado Ele já vem se espalhando Aqui já é um pouco diferente Tu tens que fazer um acabamento Um pouco melhor aí Usando a espátula Pra não deixar muitos ressaltos Sobressaltos Porque senão depois Dá um lixamento mais dificultoso, né? Na mão talvez seja bem mais complicado lixar E o ideal é não esperar secar Deixa ali uma... Quando tiver quase secando Na metade assim Tu já dá uma lixadinha Pra tirar esses ressaltos mais altos Pelo menos na primeira de mão E agora na segunda de mão Depois eu vou fazer um lixamento Só com uma lixa 400 Pra realmente Deixar um acabamento um pouco mais fino Eu vou deixar aí na descrição As ferramentas que eu tô usando aqui direitinho Então dá uma olhadinha ali Se tu tiver alguma dúvida Vamos começar aqui então Aplicar a segunda de mão Agora eu vou aplicar ela um pouco mais líquida Do que a primeira vez E eu vou deixar no final do vídeo As medidas que eu usei em cada de mão E a quantidade que rendeu aqui Eu vou deixar aqui no final do vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 T Society. Tchau. 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 deixa eu ir aqui no outro lado para mostrar para vocês, bem legal, quer ver? Olha só, olha só que bacana, vendo de dentro para fora, vou chegar bem aqui pertinho para vocês verem, vocês reparem que ele aparentemente tem um leve brilho, mas isso aí é porque é uma superfície toda lisa, mas o verniz que a gente usou é a versão fosca, ficou muito bonito, muito bacana mesmo, ficou imitando realmente um pito de cimento queimado, ficou muito legal e eu adorei o resultado e eu quero saber de vocês, se vocês gostaram também já deixa aí nos comentários para vocês teriam na sua casa ou não, eu vou te dizer, eu vou colocar lá dentro da minha casa que eu acho que vai ficar lindo demais e aqui a gente tem um ambiente externo e agora a gente vai ver se vai dar certo ou não com o tempo, chovendo, pegando sol, pegando frio e tudo mais e a gente vai ver se vai ter algum problema ou não, vou ser bem sério que eu acredito que não vai ter problema porque ficou muito resistente, muito top mesmo, não puxou nada de umidade de baixo nem de cima, então acredito que vai dar certo e daí vai ficar realmente muito top e daí depois se quiser a ideia de botar aí ó, nas calçadas, em tudo quanto é lugar, show de bola, e eu tô um pouco cansado, por isso que eu não tô com tanto gás aí em falar pessoal, semana tá meio punk aí pra mim, mesmo assim eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, pra não deixar vocês na mão, então já curte aí o canal, te inscreve, deixe um comentário e eu também vou fazer vídeo aqui mostrando se suja, se não suja, se resiste, pra ver os próximos vídeos, assina o sininho aí e se inscreve no nosso canal, beleza? A gente se vê na próxima, um abraço, tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON